Cara, foi brindado pelo sucesso da Fena Bom que tem atingido cada ano, superando as metas ainda. Vou te falar o seguinte, cada dia mais superando as metas, a gente foi brindado com esses dois shows. Com a graça de Deus, foi um sucesso. O balanço superou as nossas expectativas, igual eu te falei. A nossa expectativa, com um dia e meio, nós já tínhamos superado ela. Teve mais meio dia. A gente não fechou tudo não, mas superou total, sucesso total. Nós já vamos organizar, né? A partir de outubro a gente já começa a pensar em 2025. É isso, quer dizer, era uma emoção há quase 20 anos atrás, né? Quando a gente esteve lá em Caldas Novas, o Caio fazia parte da PJ. Nós, como tio, levamos a turma lá. A gente ficou muito satisfeito, né? Oitava Fena Bom, sucesso garantido, batemos todas as metas, todos os estantes satisfeitos. E preparando para 2025. Vem aí, Fena Bom 2025, nona edição. Estão felizes demais. Muito sucesso. Muito obrigado a todos os clientes, todos os colaboradores, todos os favorecedores. Vai ser só um sucesso. Esse ano nós conseguimos receber aqui, na sexta, Rick Renner, show cabeceira, lá em cima. Montou o astral da galera e a gente ficou satisfeito demais. E hoje, né, o Ralph, para finalizar com o Chave de Ouro, essa oitava edição da Fena Bom. Clássico dos clássicos, show cabeceira, cara que canta demais. E 2025, vem aí! Quem será que vem? Vai ser top, com certeza. Encerrando mais um Fena Bom, oitava Fena Bom. Muitos negócios, expectativas atendidas, metas superadas. Pensando agora na edição do ano que vem. Na noite da Fena Bom. Acabamos de escutear uma estrada a zero quilômetros, saímos para a Lagoa Formosa mais uma vez, né? Em 2022, saímos para a Lagoa Formosa esse ano de novo. Mas, resumindo, foi uma feira de muitos negócios realizados, muita oportunidade, muita informação. E nós estamos muito satisfeitos que atingimos todas as metas pensadas, todas as estratégias pensadas. E agora estamos pensando no ano que vem. E agradecer a todos os nossos fornecedores, todos os nossos parceiros, todos os nossos clientes que nos prestigiaram. Que fizeram isso acontecer. Então a gente não consegue fazer uma feira dessa acontecer, sem os nossos fornecedores, sem os nossos colaboradores, sem os clientes. Então eu quero agradecer em especial a todo mundo que empenhou para que isso acontecesse. Muitos negócios, muita oportunidade. E agora é pensar no ano que vem. Obrigado. Não sei nem como falar, que é muito prazeroso. Contava com a sorte, né? A sorte foi mais. Era o que eu esperava, como dizem-se. Não sei nem como agradecer.